Brasil de águas, com vitórias régeas, de matas cheias de umbirapurus, inspiração para a música de Vila Lobos, Tom Jumbi, Egberto Gismonte, Hermeto, Pascualdo Lombo e tantos outros. Brasil do chão esturricado, do sertanejo silencioso, nobre, sábio. Sertão de Graciliano Ramos, Sertão de Quimarães Rosa, Brasil de Manuel Bandeira, Caíme, Drummond, Clarice, Sicília, Vinícius, Brasil de Fernanda Montenegro, Ferreira Goulart, Castro Alves, Luiz Gonzaga, Brasil de Clão de Rocha, Inusino, Entre Deus e o Diabo, Brasil da fina plesia, na prosa do rosa, no sertão tudo é e não é. O sertão é do tamanho do mundo, o sertão é o sozinho, o dentro da gente, é o cingar, um mundão de ausências, uma espera enorme, uma falta, que sempre, de repente, volta a rodear a gente por todos os lados. O sertão, o sertão é de noite, o sertão é onde manda quem é forte, com as astúcias, temos o mesmo, quando vier, que vem armado. Às vezes, quase sempre, no livro, é maior que a gente. Sonhei que estava um dia em Portugal, à toa, no carnaval em Lisboa. Meu sonho voa além da poesia, e encontra um poeta em que eu sou. A lua língua e a língua lusitana, acende a chama e a palavra Luzia, na via pública, em forma de música. Luzia, das Luzia, das Luzia. Gosto de sentir a minha língua roçada, a língua de mim e de camoço. Gosto de ser e de sangue, e quero me dedicar a criar profusões de prosódias, e uma profusão de paródias, que curtem dores, curtem cores como camaleões. Gosto de pessoa na pessoa, da rosa rosa, e sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que esta lhe é superior? Quem há de negar que esta lhe é superior? E deixa os portugais O que é minha língua? Minha pátria. É minha língua. A minha pátria é luz, o sal, a água, que elaboram e liquefazem minha mágoa com longas lágrimas amargas. Vontade de beijar os olhos de minha pátria, de me aná-la, de passar a mão pelos cabelos. E assim eu vou mais esse homem que nunca precisa dormir pra sonhar porque não é sonho mais do que sua terra e assim chegar e partir são só dois lados da mesma viagem. Eu agradeço a todos que vieram compartilhar esse exercício de delicadeza e dedico aos verdadeiros amigos. Que bobagem falar que é nas grandes ocasiões que se conhecem os amigos. Nas grandes ocasiões é que não faltam amigos. Principalmente nesse Brasil de coração mole e escorrendo a compaixão, a piedade se confundem com a amizade. Por isso eu tenho horror das grandes ocasiões. E eu prefiro as quartas-feiras. e uma resposta da batirante de nome Maria a loucura a loucura é o sol que não deixa o juízo apodrecer. depois de uma tarde depois de uma tarde de que sou eu e de acordar a uma da madrugada em desespero. Eis que às três da madrugada eu acordei e me encontrei calma, alegre, plenitude sem fulminação. Simplesmente isso. eu sou eu você é você. É vindo, é vasto, vai durar. Eu já sei mais ou menos o que eu vou fazer com si. Mas por enquanto olha pra mim e me ama. Não. Tu olhas pra ti e te amas. É o que está certo.